Mano, arranquei o pedaço da táuba, velho E a gente vai fazer outro teste Eita, meu! E aqui, eu acho que vai bater de novo Bateu Eita, mano Quebrou a proteçãozinha da coroa Salve, rapaziada, Giovanni aqui Começando mais um vídeo pra vocês Galera, eu tô aqui hoje no campo florestal E hoje, galera, eu trouxe a rebaixada Ela tá bem ali, ó Dá uma olhada nessas rampas aqui Minha bike tá aqui em cima, ó Olha a altura disso, mano Eu não tive coragem ainda de pular, olha isso Mano, se liga na altura disso, velho Aqui minha bike, ó Olha isso, velho Ainda é mais alto que minha bike, ó Essa rampa aqui é a maior, tá? Eu já pulei dessa média Da pequena eu nunca pulei, não Mas não tem nem graça, né? Mas da grande, ainda vou pular Só que falta fazer a recepção, né, mano? Não dá pra pular assim no reto Daí senão quebra a bike, né? Rampinha da hora, né, galera? Então, ó Vídeozinho da trilha agora pra vocês Mas essa aqui é a rebaixada Pra quem nunca viu Tem os alforres laterais Que são essas bolsas Tá meio escuro, galera Aqui Só pra mostrar mais ou menos, tá? Os pneuzinhos de cravo Pra aguentar a trilha O painelzinho top aqui, ó E é isso aí, galera Essa aqui é a rebaixada Que eu vou estar usando aqui na trilha Ela não é tão baixa, tá? Mas, ó Quatro dedos do chão Vários obstáculos por aqui Ela fica enganchada Vamos começar, rapaziada Ver se ela vai aguentar Hoje ela tá baixa, né? Desligar aqui, ó Pra não ficar descarregando Tá de dia, né? Então, ela tá mais baixa Então, eu acho que não vai passar Por muita coisa, não Mas vamos brincar, né, galera? Prazer conteúdozinho pra vocês Bater logo a foto da capa Nessa raiz aqui Tá, a fotinha da capa Agora é só bater o print É isso aí, galera Agora vamos começar aqui a trilha Depois, galera Eu vou colocar a mola dela de novo E a gente vai fazer outro teste Uixi Passar aqui Uh! Bateu de novo Bateu de novo Aqui vamos ver se passa Olha a altura disso Uh! Aqui eu acho que dá pra passar Não Mano, enganchi tudo, velho Não sei se vocês estão escutando Batendo De novo De novo Mano, é muito engraçado Muito divertido Andar e-bike Abaixada Na trilha Tem que finalizar isso aqui logo, galera Que eu ainda vou pro trabalho Aí por isso que eu não tô postando vídeo, tá, galera? É porque eu tô trabalhando Ai Não enganchou de novo Tirei um horáriozinho de trabalho Pra poder gravar aqui pra vocês Agora tem umas pedras loucas aqui, ó Aqui, ó Acho que já vai passar Não Passa não Aí Mano, é muito da hora, velho Aqui, será que sobe? Sobe nada ali, engancha Ah, esse alto aqui, calma, não sobe mesmo Não subiu aqui Imagina esse Mano, os altos daqui é meio louco, olha Aqui ela engancha Olha, ó Bate mesmo na ponta Bateu de novo De novo, de novo E aqui, acho que ia bater de novo Bateu Mano Que loucura, velho Vou cortar a caminha por aqui, galera Porque pra ali eu sei que ela não vai passar Porque tem umas pedras enormes ali Bora acelerar E aí Eita E eu passando direto na curva Eita Eita Opa Caiu a corrente Eita Mano, bicho Eu baixei tudo, velho E dá pra acelerar Mano Ai, meu pé, cara Meu pé enganchou na raiz Galera, se você tá gostando do conteúdo da trilhazinha Já deixa o like aí Se inscreve no canal, galera E compartilha, beleza? Mano, ela fica em tudo, velho Aqui também, ó Que loucura, mano Depois vou chamar mais alguém que tenha rebaixada Pra dar um rolê por aqui também Quem quiser aí, galera Tiver rebaixado Quiser andar aqui, ó Só marcar comigo, beleza? Eita, mano Olha só, velho Quebrou a proteçãozinha da coroa É isso aí Trilha de rebaixada Quebra o mesmo Urra Dá uma pancada no papo Eita, aquela passou não Passou, velho No cantinho, mas passou Eita, meu Acho que arrancou um pedaço de raiz ali Agora, eu não sei se vocês escutam Mas ela fica dando pancada No chão a todo momento Aqui de novo, quer ver? Eu acho que dá pra dar uma carreirinha maior Ah, no máximo 15km que dá pra andar aqui Mano, arranquei um pedaço da tábua, velho E furou o pneu Não acredito Ai, dá um pulinho aqui na rampa Ai, caramba, velho Batei de novo Na rampinha Aqui de novo Vai, vai, velho Passou Tô com medo de tá furado, galera E aí vai atrasar o rolê Eita Pra quem pulou o vídeo, galera Se inscreve no canal aí Ativa o sininho E mano, compartilha com a galera Olha aí Olha o que que eu tô fazendo Com a minha rebaixada, mano Trazendo pra trilha Ai Bateu na outra raiz Trilha de rebaixada, galera Que é um louco Só eu Será que sobe? Ai Subiu nas últimas Vamos ver se ela sobe aqui Sobe nada, velho Mano Não sobe, mano Será que o pneu tá furado mesmo? Tá não Tá mexendo Mas o prego quase cortou Olha isso, galera Não sei se vocês estão vendo aqui, ó Ficou uma marca, mano O pneu quase corta o pneu Eita Que coisa ruim, velho De levantar Mano, eu tô acabando com a rebaixada, velho Aqui Ainda de rebaixada aqui é coisa de louco, velho Mano, quanto que a gente pensa que é reta, ó Ela ainda raspa E arrancando marmantau Só dá um Dá uma voltinha nessa área aqui Que é outra área que ela consegue andar Já lá na última parte Ela não consegue andar Então Vamos dar um rolezinho por aqui, né Acelera Trilhazinha de rebaixada Cuida, galera Só os loucos pra andar na trilha de rebaixada Assim Tá expando tudo E é isso aí, galera Chegou aqui no final do vídeo Chegamos no final da trilha, né Tem outra parte da trilha Só que é muito ruim de andar, galera Então Não vai dar pra eu ir Até aqui na saída, mano Deixa a bike aqui na sombra Tá a rebaixadazinha, galera Que encara tudo aí, ó Mano, bike linda, velho E ainda encara a trilha Chega a 60 por hora Mano, faz de tudo Essa é uma maravilha de rebaixada, rapaziada É isso aí, galera O videozinho vai ficando por aqui Até a próxima aí da rebaixada Valeu Fui